Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, começo com uma nota cordial, aliás espero que a minha pergunta seja cordial, para lhe desejar as felicitações pelo seu aniversário. Sr. Deputado, os democratas em geral gostam de vencedores, respeitam os vencedores, porque os vencedores são expressão da vontade do povo e na Grécia é assim. E por isso nós felicitamos o Sirisa, vencedor destas eleições na Grécia. Mas não se confundam as coisas, o facto de nós apreciarmos e respeitarmos os vencedores não significa que nós confundamos aquilo que defendemos e que não saibamos quais são os nossos parceiros. Na Grécia os nossos parceiros não são o Sirisa, são outros, é outro partido, Sr. Deputado Miguel Santos, e não é pelo facto desse outro partido ter tido um mau resultado, não ter sabido protagonizar um projeto de mudança, não é por esse facto que nós deixamos de ser camaradas desse partido e de enderecemos aqui as nossas saudações. Na Grécia o projeto de mudança que venceu foi o projeto do Sirisa. É mais uma demonstração de que na Europa se pretende mudança. Não é a primeira demonstração, ao contrário do que alguns quiseram fazer pensar. Já houve outras. Já houve outras na França, já houve outras na Itália, já há uma muito concreta com as alterações que a Comissão Europeia tem imprimido no seu rumo. Há outras indicações de vontade de mudança na Europa e esta é mais uma que nós respeitamos. As mudanças podem ser boas ou podem ser más. Seria uma má mudança, por exemplo, se a Sra. Marine Le Pen vencesse em França. E por acaso existe alguma cumplicidade entre a Sra. Marine Le Pen e os vencedores na Grécia. Esperemos que essa cumplicidade seja apenas aparente. Seria uma má mudança se tivesse vencido o projeto de mudança dos que se coligaram com o Siriza na Grécia. Mas esperemos que a mudança seja uma boa mudança. Seja a mudança que o povo grego quer que se imprima. Que seja uma mudança que vá num sentido certo. E esperemos que essa mudança se venha a juntar a todas as mudanças que já estão a ser feitas na Europa. Os primeiros sinais que vêm da Grécia são sinais que nos criam expectativa. São sinais de pragmatismo, são sinais de muderação. Esperemos que a Europa saiba responder a esses sinais de pragmatismo e de muderação, também com pragmatismo e também com muderação, no sentido de corresponder à vontade do povo grego. E que haja a possibilidade de se atingir um equilíbrio entre aquilo que são as pretensões do povo grego e aquilo que são também as pretensões que vêm da Europa. Mas, Sr. Deputado, António Filipe, em relação ao Partido Comunista e às suas posições, o Siriza na Grécia teve uma evolução. O Siriza na Grécia defende hoje, claramente, que a Grécia deve permanecer na zona euro e vai lutar por isso, segundo diz. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Deputado, é em relação à posição do PCP, tem sido ambígua. O PCP não tem defendido com clareza a permanência de Portugal no euro. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Deputado, se agora, com esta evolução do Siriza, o PCP também vai imprimir uma evolução nas suas políticas e vai deixar de ser amigo em relação a isso. Muito obrigado.